O que é isso? 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 Música E aí fecha a brincadeira Faça um pisão, só lisando Eu dou aquela soma aqui A gente vai dar notícia A gente já vai ficar suave A gente vai chamar de voz velha Sabe o que é a vitória do mundo? Ah, não, não Eu fui alicionado O braço tá puro de verdade E se for a minha ex Hoje tem vale da ganho Aqui está a pepeca no chão Se envolviu com os criaçados E a sua catucação Se envolviu com os criaçados E a sua catucação Se envolviu com os criaçados E a sua catucação E a sua catucação E a sua catucação E a sua catucação O que é isso?